Fala galera, aqui quem tá falando é o Brancoala, já chega dando um like no vídeo porque hoje é dia de Hot Wheels Hot Wheels Unleashed, não é o Hot Wheels da vida real Não é Hot Wheels da vida real, é o Hot Wheels nos games, isso mesmo que você tá ouvindo Pela primeira vez vamos jogar Hot Wheels Unleashed, né Marcos? Começando pela coleção de carrinhos, deixa eu ver o que eu tenho de carrinhos Oh my gosh Bone Shaker, Marcos, você não tá entendendo, é um Bone Shaker Temos o Bison, que é do Street Fighter e temos o Superman Você tem o Superman? É, eu tenho Muito bem, sabe qual eu vou escolher? Obviamente, o Bone Shaker Eu escolhi o Bone Shaker Também? Então trabalha em equipe Vamos voltar Dá pra alterar o visual dele? Deixa eu ver Peraí, tem muitos jogadores O quê? Tem muitos jogadores Muitos jogadores? Ah, multijogador Isso é pra gente jogar agora no mesmo time Vamos tentar no mesmo time Não, né, na verdade Não, é assim, ó É assim, ó É assim, ó Não, vai Segura Aí, boa Vamos criar um lobby particular Com percurso Todos os veículos Yes Criar sala Olha você aqui Estamos na mesma sala, Marcos Vai começar no 3, 2, 1 Olha essa pista, Marcos Gostei dessa pista, gostei dessa pista Muito? Muito loop e curva Olha que legal Já chega dando um like no vídeo Porque, obviamente Porque, obviamente, se vocês gostarem deste jogo A gente vai fazer uma série E jogar muitas vezes Porque eu gosto muito de Hot Wheels É começar, Marcos Quem vai ganhar, Marcos Ou... Quem você acha, Marcos? Quem você acha? Obviamente eu Nada disso, Marcos Nada disso Sai daqui 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 Como que é o turbo? Toma, toma Segura esse turbo Uou Outro turbo Ai, não Eu capotei Não, volta Acredito Olha, tá aqui, Marcos Eita Olha essa subida Uou Virou turbo 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 Vira Drift Nossa, esse drift Tá muito forte, cara Drift Bati Ui Não Turbo 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 Normal Normal Cuidado pra não bater Eu acho que eu te passei, hein, Marcos Eita Peguei um turbo aqui Sem saber que era um turbo Eee Drift Drift Uau Esse foi perfeito Turbo, 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 turbo Uuuuuh Uuuuuh Mais turbo Uuuuuh Deixa o verde é turbo Quando eu faço em cima desse verde que é turbo Não Viu Eu não sou Então Uuuuuh Uuuuuh Turbooo Daí quase que eu bato Uuuuuh Bati, bati E esse raio pra que serve Ah, eu grifo, eu curvo Uuuuuh Boa Nossa, olha o tamanho dessa curva, Marco Uuuuuh Uuuuuh Super Drift Nossa, esse Drift foi muito perfeito Vai, 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 vai Turbio, turbio, turbio Uuuuuh 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 Como a gente faz pra jogar com mais carrinhos? Acho que dá, né? É, convidar Bebete, só eu e você? Convidar Não, ideia é do computador mesmo Uuuuuh Adversários, dá pra gente adicionar, será? Se você souber, escreve aí nos comentários Uuuuuh 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 Eu acho que eu te vi ali, hein, Marco Nossa, esse turbo tá muito turbado Uuuuuh Drift Uuuuuh Bati Eu tô vendo você Tá me vendo? Eu vi, você Uuuuuh 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 Nossa, esse turbo é muito bom Ai, eu esqueci do turbo aqui Tinha um turbo no chão Uuuuuh Drift, drift O drift tem que pegar antes, ó Pra ele sair perfeito Boa Uhuuuuh Uhuuuuh Super noob, hein Eita, vai vir outro drift ali Ó, isso é um drift perfeito É disso que eu tô falando É disso Quantas voltas? São três Oi, eu vou bater Vai Se você me der, você para Boa Me espera, pai Onde você tá? Tô muito longe de você Para, para, para Volta final Falta mais uma volta ainda Não Gostei dessa pista Gostei dessa pista Você tá ótima Espera Eu tô muito longe Você Eu vou te esperar Eu vou te esperar Vou te esperar aqui no looping, ó Não, peraí Aqui Como é que faz pra frear? Aí, tô freando Ó, para aí, hein Cadê você? Peraí, eu tô ouvindo Fica aí É, vai Cadê você? É, vai demorar um pouco Ah, eu vou colocar o turbo É agora Não Eu vou colocar o super turbo Eu tô pegando o meu tempo Ih, eu vou dormir, então Vou dormir Eita, agora que tá chegando Ah, ele chegou Vamos lá Chegou ou não? Sim, cheguei Tô indo pra trás Go Tá atrás de mim? Sim, tô Ó o turbo, ó o turbo Cuidado Uuuh Olha esse drift Que perfeito Nossa Esse mereceu One Thousand Whites Pega Ui Ó, tá pegando o jeito Aqui, tá pegando o jeito Ó, desse drift É, eu tô bem, tá bem Uuuuh Uhuuuh Esse jogo é muito legal Muito bom Uou Nossa, eu peguei drift com turbo Agora, Marcos Olha o túnel Uuuuh Go Ixi Meu tubo acabou É agora Ai, eu saí da pista Eu saí da pista Na reta final Segui, segui Eu acho que eu vi você Turbo Cheguei, Marcos Tá chegando É a última curva Vai, Marcos Vira, vira Agora turbo 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 Boa Eu quero jogar agora com muitos carrinhos Como faz? É Não só eu e você Digo muitos carrinhos na pista Não, vamos fazer só a gente Por favor Só a gente, mais uma? É Será que vai ficar difícil? É, mas vamos Vai, tô pronto Peraí que eu quero trocar o veículo Agora eu vou pegar um Cadê o bone shaker? Aqui E esse é o que eu quero Pro É É É Vamos trocar a pista agora Outra pista Esse 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 O grande Esse Esse Então vamos Vai começar mais uma corrida No mundo Eita, esse aí tem uma cobra, Marcos Ups Eu acho que essa pista tem a cobra da Hot Wheels Oh my gosh É um skate park É um escorpião ou é uma cobra? Quem vai ganhar? Faça as suas apostas Eita, é um escorpião Ah Tem a cobra lá embaixo Tem a cobra lá embaixo Eita, pera Tchau, tchau Peraí, pera O meu travou aqui Espera Peraí O que aconteceu? Eu vou te esperar É assim, ó É assim, ó Agora, eu consegui Eu vou te parar Corre Corre Ai, eu passei no veneno Você não consegue fazer tudo Eu passei no veneno Tchau Tchau Ai, eu vou te pegar, Marcos Eu vou te pegar Pode ficar tranquilo Eu tô chegando Olha eu aqui Cheguei Tchau Vou chegar no drible Ah Uhul Não 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 Eu vou apertar o R agora Agora, agora Go Nossa Vamos trocar Já vamos Acredito Caiu Vai, R segui R, R Agora de novo Go Ai, eu consegui Boa Nossa Bati na parede Espera, espera, espera Que agora vai Uhul Não tem turbo Nossa Sem turbo Vamos cair Meu Deus Você entrar no looping sem turbo Você cai Ai, eu tô no looping Turbo Boa Agora eu aprendi Pra entrar no looping É só com turbo Meu Deus Me espera, eu tô no lugar errado Me espera, eu tô em um lugar errado É uma competição Ou é um trabalho em equipe É uma competição Sabe o que é uma competição? Por quê? Não, mas espera Uhul, eu vou perder de novo Eu vou te esperar quando eu chegar perto do final Combinado? Nossa Bem envenenado de novo Não acredito É Eu tenho turbo agora Ganhou turbo? Não Uhul Foi por pouco, Marcos Agora Turbo quer um looping Eu vou cair Boa Bem na hora Não Coloca looping Viu quando chegar na Toma Ui Não, veneno não Sim, veneno sim Boa Boa Só turbo Só turbo Uhul Tô pegando todos os turbos do chão Nem precisa acionar o meu turbo Porque eu tô pegando o do chão Uhul 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 Não, veneno Uhul 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 Mais um turbo ali A escorpião Escampeão Uhul Go Uhul Nossa Vira Que drift foi esse? Isso foi muito perfeito Olha esse drift Nossa Ixi Veneno de novo Boa Drift Uhul Não, cobra Acredito Vou chegar Vou chegar Agora Eu tô chegando Uhul Boa Não Cobra, cobra, cobra Vai, vai, vai Vai, vai, vai Boa Consegui Não, eu preciso de um turbo Agora, looping Boa O Marcos já tá chegando, né? É, não tô Como que eu fico sabendo onde você tá? Dá pra olhar no mapa? Não dá Acho que não Ui Veneno Vai ter uma mapa Vira, 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 vira Boa Ui, esse veneno Cobra Corre, corre, corre Ai, vai Uhul Nossa Isso não é muito Ah, veneno Turbo, turbo Não, eu não tenho turbo Eu vou cair Não Não Let's do it, boy Segura essa O que foi isso? Três turnos seguidos Yeah Mais um turbo Vai, 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 vai Boa Boa Olha esse drift Nossa Sai da pista Nossa Meu Deus Vai Uhul Nossa Volta final Foi um drift Ó Ui Boa, boa, boa Por favor Não vira Vai, vai, vai Vai Não, a cobra A cobra Passei batido Marcos, não, o Marcos chegou Ah, é? Uhul Ai, gente De novo Não Não Pegaste O Marcos tá em primeiro Agora corre Agora corre Corre, por favor Corre, por favor Corre, por favor Que é looping Corre, por favor Tô chegando, Marcos Tô chegando Tô chegando What? Nossa Eu perdi os turbos Eu perdi os turbos Esquece Esquece Por favor Pega todos os turbos Um aqui Outro aqui Outro ali Vai, 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 vai Turbo Boa Rápido seu carro Cadê você, Marcos? É Você tá atrás de mim Eu não tô te vendo Por favor, cobra É que você demora pra chegar Não De novo Não 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 acredito Yeah Ah, não Não é possível Três vezes Pra mim é só um Agora desisto, ó Uhul Agora eu tô muito longe O Marcos vai ganhar O Marcos vai ganhar Preciso de um turbo Ah O Marcos vai ganhar Preciso acelerar Vamo Acelera Sim Ah, chegou Não Eu tenho trinta segundos Se eu não chegar em trinta segundos É game over, Marcos Não é game over Marcos Dezessete Corre Vai 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 Que que foi isso? Nossa Por pouco Olha isso Recompensa 65 moedas Marcos ganhou 70 Muito bem campeão Ufa Será que a gente ganhou um carrinho Eu acho que não Deixa eu voltar aqui Sair da sala Vamos ver se a gente ganhou algum carrinho Voltar Porão Ah não, não é porão É coleção, não é? Bruh Não, esse daqui não é É esse aqui, ó Eu ganhei o novo carro Olha, o novo carro Você ganhou esse? É Ah, eu acho que pra abrir essas caixas Precisa de mais moedas Marcos É isso Eu tenho 165 A gente precisa de mais moedas She fired Eu acho que é umas 500 moedas Oh my gosh Gostei muito desse jogo Se você também gostou do jogo Deixa muito like Escreve aqui nos comentários Pra eu ficar sabendo Se você quiser uma série De Hot Wheels Unleashed Aqui no canal Conta pra gente o que a gente faz Combinado? E a gente vai fazer E a gente vai fazer Basicamente no Branco Se você quer mais disso É... Fala nos comentários Escreve nos comentários Não esquece E se inscreve no canal também Lembrando que além desse canal Temos um canal de games Onde a gente joga Roblox Roblox não, né? Roblox Ele se chama Brancoala Games O link tá aqui na descrição também A gente vai ficando por aqui Um beijo Um abraço Bye! Bye!